Olha que notícia legal, gente! A partir de setembro, você vai poder contar com uma ajuda de 750 euros para fazer cursos na área digital aqui em Portugal. Não é legal essa notícia? Aí você fala o seguinte, ah, mas eu não sei nada de digital. Não tem problema, gente. Você sendo uma pessoa, estando empregada aqui em Portugal, você pode fazer parte deste apoio que chama-se Cheque Formação Mais Digital. A regulamentação foi publicada esta semana. Por exemplo, você, uma cabeleireira, você quer fazer o conteúdo das redes sociais do seu salão, você quer aprender, você quer se aperfeiçoar. Ou então você, empresário, que de repente quer que os seus funcionários sejam mais competitivos, que a sua empresa seja mais competitiva, você, empresário, também pode inscrever os seus funcionários nesta linha de apoio do governo. Agora, para você saber mais, fica comigo aqui nesse vídeo. Eu vou dar um passo a passo aqui para vocês, porque são 17 páginas deste regulamento e eu vou dar um resumo. Aí fica mais fácil para você. Você pode se candidatar? Você, brasileiro, pode? Ou é só para nacionais? Eu pago o primeiro curso, depois eu reembolso. O que eu tenho que fazer? Fica aqui comigo nesse vídeo. Bom, vamos lá. Eu vou por tópicos que eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem o processo. Tá bom, gente? E é o seguinte, eu não sei se vocês sabem, se vocês estão pesquisando agora sobre Portugal ou se vocês já estão aqui, mas Portugal não tem uma qualificação muito legal nesta área, no digital. Então, este é um dos objetivos do governo. É incentivar cada vez mais o digital com formação, com linhas de apoio. Agora, vamos ao que interessa. Quem é que pode fazer parte deste programa? Será que você, brasileiro, pode? Ou é só para português, né? Gente, se você estiver trabalhando em Portugal, em qualquer segmento, seja um profissional autônomo, seja funcionário de uma empresa, todos os trabalhadores que vivem legalmente em Portugal podem se candidatar a esse apoio. Inclusive, aqueles que fizeram uma manifestação de interesse ainda estão aguardando a autorização de residência e, para isso, precisa apresentar o contrato de trabalho. E onde se candidatar? O formulário da candidatura, gente, vai estar no portal IEFP, que é o Instituto do Emprego e Formação Profissional. Se inscreve primeiro neste site. Agora, tem uma observação, tá? Antes de você fazer a inscrição para participar deste apoio, né? Do Cheque Formação Mais Digital, você precisa se matricular ou estar matriculado em algum curso específico de digital. Por quê? Porque na hora que você fizer a inscrição, eles vão te perguntar, vão te fazer várias perguntas neste formulário que diz respeito ao curso que você está fazendo. Quanto que você está pagando neste curso? Quanto foi a matrícula? Quanto é a duração deste curso? Então, primeiro, você faz a matrícula no curso para depois você fazer a inscrição a essa linha de apoio. Ah, e tem outro detalhe importante. Antes de você se matricular no curso, você precisa ficar atento porque a escola, onde você for fazer, ela precisa ser certificada pela DGERT, que é a Direção Geral do Emprego e das Relações do Trabalho. Então, você faz uma pesquisa no site da DGERT, a gente vai deixar na descrição do vídeo, bota lá os dados daquela empresa e vê se ela é certificada e participa deste apoio antes de você se matricular nela. Está escrito bonitinho no curso, vamos lá fazer a inscrição no site do IEFP, né? Aí, o que acontece? Tem uma lista de documentos lá, completa. Não é muito, tá? Achei até que não tem tantos documentos assim. É que você tem que preencher um site. Eu vou dar alguns exemplos. Comprovante da situação contributiva regular da Segurança Social e Autoridade Tributária. Isso é simples. Uma declaração da entidade formadora, que é lá do curso, que você está fazendo o curso, o curso X com tantas horas, custa tanto, precisa dessa declaração. Esses são alguns dos documentos, tá? Um documento bancário com IBAN, uma conta bancária no seu nome. Não pode ser em nome de outra pessoa. E o prazo para análise do IEFP gira em torno de 30 dias úteis. Só que pode ser que no meio do caminho eles te peçam alguma informação complementar. Aí, esse prazo se interrompe até que você providencie os documentos e depois ele volta a contar. Pergunta que não quer calar. Quando é que eu vou ter o cheque formação mais digital? Você vai ter no encerramento da sua formação, do seu curso. O valor é pago de forma integral. Para isso, você precisa entrar novamente lá no site do IEFP e comunicar que você encerrou o curso, tantas horas, tudo bonitinho. e apresentar alguns documentos, como comprovativos fiscais, o valor da formação, quanto você pagou na matrícula, tudo autenticado pela empresa formadora, tá? Tem que estar tudo bonitinho. A fatura, o recibo, com a identificação da entidade. E também, uma coisa, você precisa ter uma declaração comprovativa da frequência de formação que também é emitida pela entidade formadora. Um outro comprovativo que você precisa ter novamente é a sua situação tributária. Toda hora eles querem saber se você está regular aqui em Portugal. Porque, afinal de contas, esse curso pode demorar um, dois meses. Lá atrás você estava quando se inscreveu e agora, de repente, você não está mais. Então, eles querem saber novamente se você está ok com as finanças e a segurança social aqui em Portugal. E também um comprovativo da titularidade da sua conta bancária, né? Com o seu IBAN. Não pode ser conta de outra pessoa. Manda o comprovativo, preenche um questionário de avaliação e o valor do subsídio é de 750 euros por ano, por NIF, por pessoa. Isso não significa que você vai fazer um curso só de até 750 euros. Não, você pode fazer mais cursos ao longo de um ano e o total é de 750 euros. Ah, tem uma questão super importante, gente. Como essa portaria aqui é de setembro de 2022, se você, lá atrás, em setembro ou outubro de 2022, começou a fazer um curso desta natureza no digital, você pode pleitear este apoio reunindo todos os documentos. você pode fazer a inscrição para ter o reembolso do curso que você fez ou que você, de repente, ainda está fazendo, tá? Ele é retroativo, porque esta portaria do ano passado, só a regulamentação dela, desta linha aqui do cheque, que foi publicada agora. Todos os apoios são pagos por transferência bancária direto na sua conta. Tem que ser a sua conta, não pode ser de outra pessoa. Bom, gente, aqui eu dei um resumo. Todas as informações estão no portal do IEFP, nas 17 páginas que tem lá, o manual, o passo a passo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você. E antes que você fale assim, ah, eu não sei, ai, puta, no que eu vou fazer? Estou sem ideia. Queria muito aproveitar essa oportunidade, né? 750 euros para fazer uma formação. Eu nem preciso ser da área. Então, eu vou dar umas dicas para vocês de áreas de formação prioritárias aqui em Portugal. Olha só. Gestão de redes sociais, análise de dados, business intelligence, linguagens de programação, robótica, CRM, sistemas de automação, e por aí vai. Se fosse você, começava a estudar essa área digital, mercado de trabalho digital, aqui em Portugal, porque realmente Portugal é bastante carente neste sentido de profissionais qualificados. Está aí, de repente, uma oportunidade de você ter aí o cheque formação mais digital, conseguir se qualificar mais, ou conseguir, de repente, iniciar no digital, que você nem pensava até outro dia, né? Gente, eu espero ter ajudado vocês. Aproveito e peço para vocês compartilharem este vídeo aqui com quem está chegando em Portugal, pesquisando, quer trabalhar aqui em Portugal. E nos seguir no Instagram, arroba Portugal Online Oficial, onde a gente fala sobre morar em Portugal, sobre mudar para Portugal, com notícias mais curtas, com uma frequência maior. E aqui no YouTube, a gente está sempre, uma vez por semana, com vídeos trazendo novidades para vocês, tá bom? Gente, beijinho. Obrigada por estar até aqui. e, ó, bota comentário aí o que vocês acharam, o que vocês querem saber, dúvidas que vocês têm e o que a gente responde, tá bom? Beijo. Fui.